É, rapaziada, tamo aqui de novo, hein, Donati? Pô, a gente devia ter ficado na rua, né, mano? Devia ter dormido aqui na rua e já era, porque fazem... Quantos tempos aí? Quarenta, vinte e trinta horas? É, por aí, a gente saiu daqui ontem, era uma uma e meia, por aí, né? E tamo aqui de volta hoje. É, hoje eu acho que não vai lotar, né? O pessoal tá chegando aí, muita chuva também, né? Mas vamos ver como é que vai ser, né? Tomando aquela brejinha pra dar uma animada. Ah, mas não anima, né, mano? Não anima, é o que eu venho falando. Essa primeira fase do Campeonato Estadual, ela se arrasta, né? É, paulista é complicada, mano. Lá pra fase de Natal. Só os clássicos, né? Então, esses primeiros jogos é a mais... Aí você vê o time todo cansado, perna dura, mas tamo aí. Bora, tá. Vambora ver aí. Hoje vai ter mais gente acompanhando aqui que a TV Alves Verdes, hein? Vocês vão ver quem é. Vocês vão ver se é o Paulo Nobre? Vamos ver se é o Paulo Nobre. É, rapaziada, tamo chegando. O Donati aqui, ó, ostentando a camisa nova, hein, rapaziada? Eu acho que o único do estádio que tá com a camisa nova é você, hein, Donati? Ah, não sei, cara. Então, por isso, você cuida bem dela, hein? É, que na verdade a Puma, ela mandou pra mim, né? Ah, mandou sim. Você podia estar com a sua também, né? É, rapaziada, e ainda eu ganhei um presentão hoje de aniversário, né? Ganhei um presentão, Donati me deu a camisa nova, só não tá comigo aqui, porque ela ficou um pouco apertadinha, porque como eu tenho o ombro largo, tô rasgado, né? Quando eu tô ciclando, então eu fico muito com a apertada. Mas eu vou trocar e vou mostrar pra vocês, agradecer o Donati e a parceria aí dele no canal. Valorizem seus amigos. Valorizar os amigos que o Donati ressuscitou a TV Alve Verde, né? A TV Alve Verde, ela tinha uns picos só de... Parecia um... Como é que chama? Aquele bagulho cardíaco? Ela tinha uns picos, assim, né? Dava uns picos na TV Alve Verde e agora ela tá melhor, né? Ô, preciso só interromper esse seu raciocínio, por um comentário nada a ver, mas eu gosto muito quando a gente tá andando e fica essa luz de sirene atrás, ela dá um grau muito bom. Dá um efeito da hora, né? Hayek Palmeira, Hayek, sei lá, vescoa, Hayek. Hayek, sei lá, vescoa, Hayek. Aí, então. Let's go! Olha quem tá aqui na presença da TV Alve Verde, aqui ó, Renan Pepe e Menozinho da Vila, por isso que choveu. Por isso que choveu, Menozinho veio, rapaziada. Não era o Paulo Nobre. Não era o Paulo Nobre, é Menozinho e Renan Pepe. E já vamos perguntar a pergunta que eu mais gosto e mais faço, né? Palpitinho pra nós hoje. 2x0 pra tristeza da galera que falou que só fala esse palpite. 3. 3x0? 3x0. E Donati? 3x1, mano. 3x1? 3x1. 2x0. Apesar que eu acho que hoje pode acabar a mística da promessa, eu acho que talvez o Rony possa fazer 3 e a gente raspa o cabelo do batalho. Não, não, não. 2x0. 2x0 hoje, vamos ver, né, rapaziada. 2x0, tranquilá. Tranquilá. Eu vou fazer um pedido aqui pro pessoal que venha ao Alias Park. É porque a gente fica gravando vídeo aqui, não importa que a gente tá na passagem, a gente tá gravando vídeo. Fica passando na nossa frente que já atrapalha o nosso trabalho. É, tá atrapalhando o nosso trabalho aqui. É, tá atrapalhando o nosso trabalho. É, tá atrapalhando o nosso trabalho. É, tá atrapalhando o nosso trabalho. Vem cá! Vem cá, vem cá! Fone, Fone, Fone... Jugoim... 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 Pedroia Ferreira, Ferreira, Ferreira... Aplausos 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 Donati, xerifão Murilo fazendo gol, irmão. Donati criticou pra caralho, mano. Criticou assim. Murilão, calando a boca do Mendalzinho. Eu falei, deixa o cara jogar, depois critica. Começou bem, com o pé direito. É, a primeira vez do Mendalzinho no jogo, rapaziada. Palmeiras sincerou, meu portão, é o único amor. Eu sou Palmeiras sincerou, meu portão, meu portão, meu portão, meu portão, é o único amor. Palmeiras sincerou. Quem fez o gol? Amigo do Donetti. Tá feliz, Donetti. Ah, pra caralho. Eu vou ligar pra ele aqui, mano. Bolaço, moleque, que eu juro. É, tem que comemorar mesmo. Tem que comemorar mesmo, mesmo, mesmo. O resto da minha vida estarei contigo. Pra mim não importa, perder ou ganhar. Se o gol ainda joga, a voz já tá lá. E a minha passada, a vida irá chorar. Porque o nosso perdão nunca irá se falar. Quando foi, quando foi, quando foi, quando foi. Quando foi jogar o chiqueiro, todos eles correram. Não tiveram força negra, para nos enfrentar. Não tiveram força negra, para nos afirma. Ah, ah, ah! Aplausos 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 O que é isso? 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 E aí, Donato, o que você está fazendo? Cara, estou aqui dando uma olhada nas odds do Campeonato Paulista e no jogo de mais tarde, Brasil e Equador, aqui na 1xbet, cara. E se você quiser jogar, dar os seus palpites com créditos em dobro, clica no link aqui que está na descrição do vídeo e usa o cupom ALVVERDE. Você vai ganhar créditos em dobro com o seu primeiro depósito para sair palpitando e fazendo uma grana se você for bom de palpite igual eu. Então, um xbet. E aí, Donato, o primeiro tempo acabou, já começou o segundo. Você sabe o que resume um bom primeiro tempo? O que? Se você pegasse Palmeiras e Ponte Preta, uns 10 anos atrás, a gente já estava ou perdendo ou sofrendo para ganhar. Ia ser uns 2x1 no... E se o Sentido não perdesse? E aí, Pepe, faria alguma alteração nesse time aí ou está gostando do que está vendo? Ah, mano, estou gostando do que eu estou vendo, mas eu queria ver o Atuesta, queria ver o Navarro... O Navarinho, né? Navarro. Até mesmo o Jailson, mano. Eu acho que é jogo para eles estrearem em casa e fica legal. Nossa, demorou pra caralho. O que o Donati está aprontando lá, hein? Coitado, Donati, não tem dinheiro para ir na central lá do cara. Ó aqui, Matos Rocha. Nossa. Donati, mudaria alguma coisa? Isso aí ou está gostando do jogo? Mano, está meio preguiçoso, tem que mudar, né? Bota aí o Verão, bota o Navarro e o Wesley. 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 Wesley Snipes. Vamos lá pro jogo! Olha ele lá, hein? Foi o herói do palestra, hein? Ele virou! Ele virou! Ele virou! O Dei versou o número 16. Final de jogo, hein, Pepe? Gostou? Mano, é um belo jogo, né? Matamos o jogo no primeiro tempo, o segundo só administrou. Segundo tempo só foi de brincadeira. Ótimo, 3x0. Muito bom. E você, então? O problema é na transmissão, hein? Não tem mais vinheta, o locutor erra uma substituição. Calma, Donati. Está com problema o som, hein? Tem que arrumar isso aí, viu, Donalento? E Menozinho campeão do palpite, né, Menozinho? Menozinho é zica mesmo. Aí, Donati, finalizando mais um vídeo, vitória do Verdão, 3 pontos aí. Vitória tranquilinha, né? Jogo decidido no primeiro tempo, o segundo tempo dá até aquela preguiça, né? Segundo tempo de muita preguiça, de sono. Mas está bom, mano. Mas está ótimo. Amanhã, dois jogos, seis pontos. E agora é... Agora é descansar, recuperar bem e buscar seis pontos no próximo jogo. É, teve a ver ter que descansar, porque dois jogos seguidos... Ixi, Donati, fodeu, mano. Vai, vai.